Meus amores, vamos lá dar continuidade a nossa aula de hoje, de quinta-feira, dia 9, isso. Agora vamos trabalhar história. Vimos a semana passada, conhecemos um pouquinho da história da chegada dos portugueses aqui no Brasil, não é? Vocês viram que eles tomaram posse, eles tomaram posse dessa terra e dividiram a terra em um tratado, o Tratado de Todesilhas, que era uma linha imaginária que dividia o Brasil em dois lados, um pertencendo a Portugal e a outra pertencendo a Espanha, lembram? Que era o Tratado de Todesilhas, isso mesmo. Então ele ficou dividido pelo Meridiano, uma linha imaginária, que foi o tratado que aconteceu entre Portugal e Espanha. Aí hoje nós vamos falar um pouco sobre as primeiras expedições exploradoras, guarda-costas e colonizadoras. Então o que é que dizer? Expedições, as expedições vêm te conhecer. Então eles vieram para aqui para explorar esta terra, porque o primeiro momento foi aquele deles só conhecer, de tomar posse, tomar conta. Dizer que ele tinha descoberto, dividia esta terra em dois lados, num tratado de Todesilhas feito entre eles, porque eles não queriam que ninguém tomasse conta desta terra. Então depois que eles deixaram lá, eles foram procurar, foram atrás do que eles queriam mesmo. O que é que eles queriam? As índias, para quê? Para achar essas especiarias, que são os condimentos, sal, pimenta, rosa-moscada, além de ouro, pedras preciosas. Então depois que eles foram para a Índia, eles sentiram a necessidade de explorar, porque eles viram que esta terra tinha algo de bom para dar a eles. Então eles fizeram as primeiras expedições, quer dizer, as primeiras navegações até lá, para explorar esta terra, até então conhecida, entre aspas, porque eles não conheciam. E eles queriam explorar a terra para ver o que eles poderiam retirar para ganhar dinheiro. Então no período da história do Brasil, correspondente aos 30 primeiros anos, conhecido como pré-colonial. O que é um pré? É uma coisa ainda que antecede, porque nós como tivemos período colonial, então pré-colonial. Porque quando eles vieram, a colônia portuguesa veio para o Brasil, para essas terras, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Então era uma coisa pré, é uma coisa antes do Brasil se tornar colônia portuguesa. Portugal não demonstrou muito interesse pelo Brasil, pois estava ganhando muito dinheiro com o comércio dos produtos vindos do Oriente. Então eles descobriram essa terra, mas eles achavam que para quê? O que é que eu tenho proveito? Se eu quero o do Oriente, eu quero as índias, quero as especiarias, que eu vou ganhar mais dinheiro. Então para eles, aquilo ali, era uma terra que foi descoberta, mas que não tinha valor. Até então, 30 anos se passaram, e essa terra aqui, que eles deixaram de lá, porque eles não tinham interesse. Entretanto, com o tempo, Portugal começou a perder o controle sobre esse comércio. Quer dizer, ele já não tinha, ele não era o único que fornecia. Tinha outros países também, que já tinham chego às Índias, já tinha outros países comercializando, então ele não tinha mais o poder. Ele não era o único maior alvo. Ele começou a perder, tinha outras pessoas que competiam com ele. Aí, olha, ele diz aqui. Entretanto, Portugal começou a perder o controle desse comércio. Além disso, outros europeus, como os espanhóis, holandeses, ingleses e, principalmente, os franceses, já rodeavam nossas terras. Quer dizer, outras pessoas já, outras navegações já estavam de olho também nesta terra. Portanto, o fato de os portugueses terem desembarcado em nosso litoral, não lhe garantia a posse da terra. Quer dizer, eles pesaram aqui primeiro, mas isso não dizia que ele era dono, que ele não tinha colocado ninguém, ele só disse que era dele, que tinha descoberto. Então, as pessoas também eram uma terra lá abandonada, vão tomar posse. O que é que tem nesta terra? Vamos explorar? O rei de Portugal começou a mandar expedições para o litoral. Por que para o litoral? Porque era o local onde ele mais conhecia, porque ele vinha de navios. Então, era a área que ele conhecia e porque também, se alguém viesse atacar, ele estava de olho no mar. A fim de checar se existiam riquezas a serem exploradas e colonizar o Brasil, ocupando-a, eram as expedições exploradoras. Vieram explorar. Por que? Eles primeiro conheceram, olha que terra linda! Mas, eu não quero nem saber, porque eram as Índias, né? Para ir atrás dessas especiarias. Mas, quando ele viu o interesse de outros países nessa terra, eles começaram, não, algo tem de bom. Vamos explorar? Porque ela não é simplesmente uma terra. Vamos lá explorar para ver o que é que a gente tem de bom e o que é que a gente pode usufruir para ganhar mais dinheiro. Aí diz aqui, A primeira expedição exploradora, realizada em 1501, foi comandada por Gaspat Lemos e tinha como objetivo reconhecer o litoral e descobrir riquezas a serem exploradas. Por que, gente, em 1501? Mas, só 30 anos depois. Porque ele não descobriu essa terra em 1500, como ele diz, terra à vista que o Brasil foi descoberto em 1500. Não. Eles já tinham vindo, já tinham pisado nessa terra muito tempo antes, como a gente viu na hora passada. Mas, quando o passar dos anos, passar dos anos, eles disseram, não, eu vou lá e vou dizer que essa terra é minha, porque senão vão tomar conta. Aí, eles começaram a ter interesse de procurar ouro ou outra coisa que valesse muito. Então, essa primeira expedição aconteceu em 1501. E quem comandava essa expedição era Gaspat Lemos e tinha como objetivo reconhecer e saber o que explorar essa terra. Em relação ao primeiro objetivo, a expedição descobriu que a nova terra não se tratava de uma ilha. Lembra que ele teve o primeiro nome, qual foi o nome? Ilha de Veracruz. Então, nessa expedição, eles descobriram que não era uma ilha. Assim, deixaram de ser chamadas de Ilha de Veracruz e passaram a ser chamadas de terra. Por quê? Ele era bem maior. Quando eles começaram a explorar, eles viram que essa terra era bem maior do que uma poção de terra cercada por água. Aí, ela passou a ser terra, porque tinha grande extensão territorial. A expedição também batizou diversos acidentes geográficos, como Cabo de São Roque, Cabo de Santo Agostinho, Cabo de São Tomé e Bahia de Todos os Santos. Quando o segundo, quanto ao segundo objetivo de expedição, descobriu a existência do pau-brasil. Então, eles viram com dois objetivos, conhecer primeiramente e depois explorar. Então, eles conheceram, viram que era grande demais. Viu que a primeira coisa que eles viram é que os índios se pintavam, os índios usavam a madeira. Então, eles viram que aquela madeira demorava muito tempo a se queimar e que o índio extraía dela uma tinta muito forte, um laranjado partido por ver quase vermelho. Então, eles disseram, isso aí a gente vai ganhar dinheiro. Então, eles descobriram que não podia ter riqueza, ouro, pedras preciosas, as especiarias. Mas tinha algo que daria dinheiro a eles. E eram muitas, muitas árvores. Será que por perto da nossa escola tem árvores de pau-brasil, viu, ainda? Então, ele era um que tinha grande valor e poderia ser explorada. Isso foi a primeira expedição, em 1501, comandada por Gaspar de Lemos. O objetivo de conhecer, tomar posse, ver o tamanho dessa terra e ver o que ela podia dar de riqueza. Então, eles viram que ela é maior do que uma ilha, passou a ser terra e viram que o pau-brasil daria louco. Aí, eles organizaram a segunda expedição, que essa aconteceu dois anos depois, em 1503. E teve como objetivo verificar as riquezas da terra. Eles já iam explorar o ouro conquistada e foi comandada por Gonçalo Coelho. Primeira, por Gaspar de Lemos, em 1501. A segunda, por Gonçalo Coelho, em 1503. que levou as primeiras amostras do pau-brasil. Quer dizer, a primeira veio só olhar, veio só conhecer. A segunda já veio levar, porque tudo era anotado. Não tinha telefone, não tinha correio, não tinha e-mail. Então, eles anotavam tudo e demorava muito para ir do Brasil, daqui dessa terra para Portugal. Demorava, porque era toda navegação. Então, quando eles chegaram lá, eles chegaram com todas as informações. Então, quando o Gonçalo Coelho chegou aqui pela primeira vez, na segunda expedição, ele já sabia dessa existência dessa árvore. Então, o que foi que ele fez? Ele colheu amostras para levar para Portugal. Foi essa espécie, fornecia uma tinta avermelhada. Era muito, então ele se via. É uma tinta que vai se vir. Então, eles viram que o índio se pintava e poder explorar essa madeira. A madeira do pau-brasil foi a primeira grande riqueza brasileira, explorada por Portugal. E, no início, os índios foram os primeiros escravos. Primeiro dono, depois não eram mais donos. E depois eles foram os primeiros escravos. Por quê? Porque eles trabalhavam sem ganhar nada, tirando a madeira do pau-brasil, tirando as madeiras para levar para as embarcações. E eles faziam trocas, porque não era só chegar lá e tirar. Então, como eles sabiam que os índios eram muito ariscos, muitas vezes muito agressivos, e os índios se admiravam com o que eles tinham, eles tiveram uma espécie de troca. Por quê? Porque antes era o escambos, o escambos funcionava, era uma moeda de troca. Então, para conquistar os índios, para tirar a madeira do pau-brasil, eles presenteavam, diziam, eu tomei um tecido, como ele diz aqui, tecidos, colares, facas, machados, canivete, pentes, vidro, espelha, entre outras coisas. Porque esses utensílios, os índios não tinham e eles ficavam encantados. Então, era mais fácil essa troca com eles. Isso porque o dinheiro não tinha valor algum para eles. Eles não sabiam o que era isso, não tinha. Então, eles disseram, não, eu vou trocar. Foi aí que começou a coisa de compra e venda, a troca. Com o aumento do interesse de outras pessoas, no comércio com os indígenas brasileiros, as toras de madeira passaram a ser armazenadas em feitorias, em galpões. Então, eles tiravam logo e armazenavam, guardavam em galpões. E esses galpões chamavam-se de feitorias. Construções ao longo do litoral, que servia para guardar, o que para que não fosse roubada. Então, eles estavam lá, então, vão tirar a maior quantidade possível, vão guardar, porque qualquer coisa a gente já tem madeirinha guardada aqui. Além da madeira do Prau Brasil, os indígenas também forneciam outros recursos naturais, como as araras, os macacos, papagaios, mandioca, porque eles plantavam, e coisa que o Portugal não tinha, para os europeus. Então, era tudo troca. Como os franceses estavam constantemente atracando e invadindo as terras brasileiras, interessados em contrabandear o Pau Brasil. Por quê? Contrabandear isso de contrabando, porque era uma madeira muito valiosa. Então, os franceses sabiam que também se explorassem, também se levassem de forma indevida, iriam ganhar dinheiro e iriam disputar com Portugal. Aí, as feitorias também serviam para proteger o Brasil. Por causa dessas invasões, franceses e portugueses travaram longos anos de briga, de luta, até que os portugueses conseguiram expulsar os franceses, porque os franceses realmente queriam tomar Portugal. E com isso, eles invadiram as terras portuguesas, e os portugueses vieram para cá. Lembra que a gente disse, na hora passada, que os portugueses vieram em embarcações? Isso, então, eles vieram para cá, porque o Napoleão Bonaparte, ele expulsou os portugueses e tomou conta da terra. Enquanto eles estavam aqui, os portugueses estavam nessa terra, explorando, houve uma grande luta para expulsar os franceses de terras portuguesas. Aí, teve uma outra expedição, a expedição Guarda Costa. Costa vem de Costa Litorânea, Costas. Então, uma das medidas adotadas por Portugal, para proteger as terras conquistadas, foi enviar expedições Guarda Costa, em 1516. E em 1526, dez anos depois, com o objetivo de destruir feitorias fortes, fortes construídos pelos franceses. Então, eles disseram, não, vamos botar gente lá e vamos destruir tudo o que os franceses fizeram. Vamos ter a força dos franceses, porque senão os franceses iriam disputar força a força com eles. Porque se os portugueses fizeram feitorias, os franceses também fizeram, se estavam estocando para o Brasil. Essas expedições comandadas por Cristóvão Jacques, já uma a outra, uma terceira expedição, ele foi comandado por Cristóvão Jacques, patrulhavam o litoral e aprisionavam os navios franceses. Então, eles fizeram uma barreira no litoral, da costa litorana. Então, eles ficavam cercando toda, de guarda, cercando todo o litoral. Todo não, porque o nosso litoral é imenso, mas o que eles podiam evitar a entrada dos franceses, eles evitavam. Aí, não conseguiram tomar conta do nosso litoral para evitar o contrabando. O grande problema enfrentado por essas expedições era a grande extensão do litoral brasileiro. Enorme! Como eles iam comandar tudo isso? E eles tinham muita dificuldade, porque quando eles estavam aqui, a outra ponta da costa litorana estava sendo invadida. Não estavam em conta de todo o território. Aí, diante de tal dificuldade, o rei de Portugal, João III, foi aconselhado a ocupar as terras para evitar invasões. Então, eles disseram, vamos mandar mais gente para lá, o que eram chamados de donatários, né? Que se diziam donos, mas eles eram donos, mas eles não tinham nada. Eles tinham que plantar, colher, tinham que manter essa terra sem nenhum recurso e ainda mandar dinheiro, as impostas para Portugal. Isto mesmo. Então, ele mandou a gente morar definitivamente. Vamos ocupar o Brasil agora de uma vez ou outra. Ou a gente, nós habitamos, ou a gente toma posse logo, ou a gente vai perder essas terras. Mas, vai deixar de ser uma terra portuguesa para ser uma terra francesa. Então, eles fizeram o quê? Tem aqui, mais uma vez, o pau-brasil. O pau-brasil foi a única riqueza encontrada. Até então, nas terras. A árvore de pau-brasil existia em grande quantidade no litoral brasileiro. Ela era chamada pelos indígenas de Ibirapitanga. Ibirapitanga. Que, na língua tupi, quer dizer madeira vermelha. E Ibirapitanga, na língua tupi, quer dizer madeira vermelha. Da onde eles extraíam aquela tinta vermelha para pintar o corpo. Em dia de festa, dias de... para lutar. Os portugueses levaram o pau-brasil para ser vendido na Europa. O pau-brasil extraíam da madeira de cor avermelhada. Da qual se retirava uma tinta para tinta e tecidos. Onde só a nobreza tinha roupas vermelhas, roupas de cor. Para distinguir, para separar. Os indígenas já ajudavam os portugueses a extrair essa árvore. Por isso que a gente diz que os índios, os indígenas, foram os primeiros escravos. Por quê? Porque eles trabalhavam sem receber. E quando começou todo o contrabando. Porque eles contrabandeavam. Eles não diziam para que eles levavam sem permissão. Para explorar o pau-brasil, foram fundadas feitorias. Mais feitorias. Locais onde se fazia armazenamento dessa madeira. As feitorias eram instaladas no litoral. E foram construídas habitações simples para abrigar as pessoas. Que participavam do comércio do pau-brasil. Então, além dos indígenas, tinham também pessoas vindas de Portugal. que ficavam, moravam lá. Construíam-se umas casinhas para tomar conta das feitorias para ninguém roubar. Aí houve a expedição colonizadora. De colonizar. Quer dizer, tomar posse. Isso mesmo aconteceu. A expedição colonizadora. De colonizar. Transformar o Brasil em uma colônia da coroa portuguesa. Então, nós temos aí Martim de Afonso de Sousa. E Diogo Álvares Correia, o Caramuru. Em 1530, foi organizada uma expedição colonizadora. Trinta anos, né? Foi comandada por Martim Afonso de Sousa. E era composta por cinco embarcações. E mais de quatrocentos homens. Essa expedição também tinha como objetivos expulsar os franceses, que já tinham tomado conta, não do litoral, mas do interior. A parte mais adentro do Brasil. Aí, os franceses haviam invadido. Dando início à ocupação portuguesa no território. Então, eles tiveram que expulsar também os franceses. A expedição trazia sementes para plantar. Animais domésticos, que aqui não tinha, só tinham selvagens. Instrumentos de trabalho e também colonos para morar nessa terra. Então, eles iriam habitar definitivamente. Ela parou em vários lugares do litoral do atual estado de Pernambuco. Nosso estado. É muito importante. Nosso estado é muito importante para a história do Brasil. Onde Martim Afonso prendeu três naus francesas. Três embarcações francesas carregadas de pau-brasil. Então, Portugal e o franceses iam levar e eles pegaram de volta. Depois, a expedição continuou em direção à Baía de Todos os Santos. Baía, Salvador. Martim Afonso encontrou o português Diogo Álvares Correa, o caramuru, que já vivia na terra. Conta-se que Diogo Álvares Correa, depois de escapar de um naufrágio, um naufrágio no meio do mar, em 1510, ficou prisioneiro dos indígenas, tupinambais. Então, quando ele chegou na terra, os índios prenderam ele. Um dia, havendo um pássaro pousado numa árvore, matou-a com um ar-cabuiz, arma de fogo. Apavorados com o tiro, os indígenas passaram a respeitar o prisioneiro e a chamaram de caramuru. Então, até então, ele era preso, mas quando eles viram que ele conseguiu matar uma ave, com outro tipo de arma, que não fosse arco e flecha, eles começaram a ter medo. Não era um respeito, era medo. E eles começaram a respeitar ele e deram o nome tupi, que era caramuru, que significa filho do trovão. A zoada do tuf, do tiro. Mais tarde, ele se casou com a indígena Paraguaçu e com ela constituiu uma das primeiras famílias brasileiras. Então, essa mistura de raças, a miscigenação. Em direção ao sul, a expedição passou pelo Rio de Janeiro, onde Martim Afonso fundou uma feitoria, uma local para guardar a madeira do pau-brasil. Depois de passar por Carneira, nas terras do atual estado de São Paulo, Martim Afonso de Souza dirigiu-se para o Rio da Prata. E ele deixou seu irmão, Pedro Lopes de Souza, para explorar esse lugar. Então, eles estavam explorando tudo o que eles conseguiam, porque eles queriam tomar posse dessa terra. A expedição colonizadora parou nas terras que hoje fazem parte do litoral paulista. E encontrou um pequeno povoado com 10 ou 12 casas. Então, eles começaram a explorar, realmente a morar nessas terras. Ou eles faziam isso ou eles perdiam essa terra, que não era nem deles, era dos indígenas. Mas, como eles dominaram os indígenas, tomaram posse e disseram que era dono e exterminaram donas. Então, vocês vão fazer a tarefinha, certo? Das páginas da 100 até a 100. Mas, lembre-se, antes de vocês responderem, lê a primeira vez para conhecer o texto, segunda vez para compreender o texto e terceira vez para responder o texto, tá? Para responder o S6. Boa tarefa e até amanhã! Então, vamos lá.